Eu já o dia mais te caí, 네 chão, eu tô sabendo Vou dizer, mas vou te ligar, папa beijou Você pode encontrar seu trabalho, eu já tô Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, 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 pai Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.